Sou imigrante Sou imigrante Sou imigrante Cânticas com sentimento Não é por eu não gostar Mas para evitar sofrimento Não é por eu não gostar Mas para evitar sofrimento São isto realidade Se calas mais és cruzado Mas para matar saudade Eu trouxe comigo o fato Mas para matar saudade Eu trouxe comigo o fato